Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus Pendurado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou e de culpa nos livrou Pelo sangue que emanou do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Antes tinha muito temor, mas agora tem amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição, mas achei a salvação Pela grande redenção, o Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário És um grande pecador, eis aqui teu salvador Tema do bom pregador, o Calvário O cordeiro divinal, padeceu na cruz seu mal E oferece graça tal no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos sim, pelo sangue carmesim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário